E a gente sempre fala aqui na tela do SBT Interior sobre as pessoas que abrem o próprio negócio, os microempreendedores, os empreendedores de uma forma geral. E o número de empreendedores não para de crescer, gente. Porém, muitas pessoas que decidem empreender não sabem como estabelecer o preço do produto ou então do serviço oferecido, que é uma questão super importante. E para resolver isso, é preciso colocar na ponta do lápis todos os custos envolvidos e ainda pesquisar como está o mercado. Tudo para não cobrar demais e acabar afastando os clientes ou cobrar pouco e acabar no prejuízo. Hoje eu estou trazendo ninho com morango fresco, chocolate 40% com confete ao leite, brigadeiro de óleo, bicho de pé, que é o famoso brigadeiro de morango e um baita diferencial que nós fazemos, que é o brigadeiro de milho, que parece ter uma mini pamonha. Nós trazemos um produto que não é enjoativo, um pouco mais saudável do que o pessoal acaba fazendo, sem contar o baita diferencial que ele se destaca bastante brilhando no escuro. Talento tem de sobra e comunicação é qualidade nata. As duas juntas estão ajudando as vendas do brigadeiro gourmet saltarem. Mas o que você vê é a confiança que o brigadeiro bem feito proporciona. Mas nem sempre foi assim. Não por causa do brigadeiro, mas porque o Luiz sabia que o produto era bom. Mas faltava um detalhe. Quanto cobrar pela bolinha de gostosura? Nós buscamos fazer uma análise tanto do mercado, quanto no caso dos valores dos ingredientes que utilizamos. Por quê? Por mais que o mercado venha a cobrar um valor um pouco mais caro, Às vezes o ingrediente que utilizamos, ele pede um valor mais caro. Porém, nós vimos na necessidade mesmo de alguns clientes que cobrar um valor mais caro nem sempre é a solução. A resposta é saber quanto custa tudo o que foi no produto, além do que diz o mercado. O preço é consequência do valor. O produto, ele se comunica não só por ele mesmo, mas pela apresentação dele. Quando eu digo só por ele, não só por ser um produto, ser aquele produto X, mas pela apresentação do produto, pela apresentação da pessoa que está vendendo o produto ou o serviço. Tudo isso está no campo da comunicação. A comunicação gera o desejo. E o desejo de compra que a gente valorize aquele produto antes de saber o preço. É basicamente mostrar ao cliente que o produto que se vende vale a pena cada centavo. E a dica de ouro, para equilibrar o preço de venda, a empresa deve diminuir os custos diretos, despesas fixas e ainda considerar um lucro líquido menor. O trabalho deste empresário é tirar do papel o preço de um sonho. A fórmula é simples, desde que os custos estejam bem claros. Mas é com a pesquisa de mercado que o preço final vai se moldar. Quando você faz a lista de realmente tudo aquilo que a gente tem de gasto para fornecer um produto para um cliente, seja o preço do produto, a embalagem que ele vai, o frete que eu vou gastar para levar esse produto até o cliente, se for o caso, tudo isso a gente tem que colocar nos custos. Por quê? É em cima do custo que a gente vai aplicar o nosso lucro para gerar o preço de venda para o cliente. Essa é a primeira coisa a se fazer. A segunda coisa, com certeza, é buscar informações nos meios que você consegue. Hoje a internet está aí para te ajudar de várias maneiras. Então, busca informações sobre o que é vender, o que é produto, o que é custo, o que é preço. Tudo isso você encontra da maneira mais fácil possível.